Música Entre o rosto e o retrato ideal Faz escravo entre a noite e o decidez E o crime, o fome e a noz Eu sinto um mundo, sinto um mês E a verdade eu volto três Entre os outros e vocês Eu me sinto um estrangeiro Passagem de algum tempo E o passeio da noite E o passeio da noite Eu me sinto um estrangeiro Passagem de algum tempo E o passeio da noite E o passeio da noite Eu me sinto um estrangeiro Eu me sinto um estrangeiro E o passeio da noite 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 Acesse o dia de algum dia Vem, não passa a mulher aqui Vem, não passa a te dizer Queridos e sociéticos, eu sou todos e caralho e saindo Sem todos os dois, entre a minha boca e a tua Tudo que importa, eu nunca sei, para onde vamos Eu me sinto estrangido, passei no seu botei Passei por aqui, passei no seu botei Eu me sinto estrangido, 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 passei no seu botei Mas se te amudei